certo então esse é o afiação já feita então explicando que novamente o último fio tá saindo daquele aterramento gnd que é o terra comum ele sai vai para cada botão também para os direcionais e para os botões do painel lateral aqui o aterramento e aqui os os fios separados de cada um dos botões do painel para esse controle eu optei por não utilizar o organizador né o espiral aqui para fazer a organização dos fios ele iria no centro aqui e aí sairia só o fiozinho de cada um ele passa pelo meio e dá uma dá uma meio que uma enxugada nessa nessa zoeira que fica aqui eu optei por não utilizar porque ele é meio que um pé no saco caso você queira mexer em qualquer coisa porque as tem que tirar do espiral isso é meio meio chatinho mas se vocês forem fazer controles abertos né com a parte de baixo aberto tipo esse aqui tá aí ele é um acrílico então você vê a parte interna então aqui por exemplo eu coloquei EVA coloquei o organizador deixei a placa virada para baixo com as fiações todas escondidas aqui então assim se você quiser fazer o controle ficar mais estético né e colocar o de repente a é o acrílico embaixo colocar uma arte embaixo sei lá aí talvez seja interessante utilizar organizador que ele dá uma uma enxugada no visual do controle como esse aqui vai ficar tampado a parte de baixo é totalmente tampado né e não vai aparecer nada é vai ter ainda a base de borracha tudo mais então meio que não há necessidade de colocar organizador até porque que nem eu disse eu acho um pé no saco depois mexer em qualquer coisa quando você põe o organizador né após colocar organizador não tem só lembrando que eu tô aqui e é tão grande e até às vezes a espess karate eu tirei o certo é só relembrando então eu troquei as as micros né por isso que aqui tá branco né mas isso é um JLF normal né e eu tirei tirei esse, essa, essa aqui, né, do JLF, e substituí pelas micros Cherry, precisa? Não, tá, não precisa, é só um teste que eu tô fazendo, e se ficar bom, coloca alguma coisa no vídeo aí, pra dizer que ficou bom, né, se não, eu aviso também, pra que vocês não precisem trocar, mas é uma experiência que eu quis fazer, o controle ficou bem mais leve assim, eu acredito que deva ficar ok, mas preciso testar, e eu aviso aí no vídeo, na edição, se ficou bacana ou não, então, teste. Gente, só uma coisa, vocês não precisam ligar a placa, pra saber que está tudo ok com o, é, com a fiação, vocês podem fazer um teste, se tiver multímetro, né, se não tiver aí, aí se ferrou. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou botar o preto aqui no com, que é o terra, e o, o vermelho no, do meio aqui, né, eu não sei a parte técnica, porque eu não mexo, eu não sou técnico de nada, então, é só na, é só uma setinha da vovó. Vocês vão colocar aqui no, na, acho que é a escala de continuidade que fala, vai botar a setinha nesse símbolo aqui, ó, certo, quando está passando o sinal, você tem alteração nos números ali, certo, então, como é que você faz pra testar se o seu aterramento funcionou, se está dando certo, o seu aterramento pra todos os contatos aqui. Você vai pegar qualquer uma dessas pontas aqui, e colocar no último, é, no último fiozinho de aterramento ali, eita, soltou, peraí, vai pegar a última ponta do aterramento, e vai ligar um dos, um dos pinos aqui, e aí, você vai nos parafusinhos da placa, essa parte azul aqui, são os bornes com os parafusinhos, e aí você coloca no, no aterramento. Tá vendo que está alterando os números ali? Significa que o sinal, ele está saindo da placa, passando por todos os botões, todas as conexões ali, e vindo parar no último ponto do, é, aqui do, dos fios aqui, né, da sequência. Então, quer dizer que está tudo aterrado, está tudo certo, é, você pode fazer isso com cada um dos botões também, mas assim, é só, eu acho que um, um que vale a pena vocês fazerem esse teste, é o aterramento, claro, façam o teste antes de instalar toda a fiação, porque você vai fazer o, você vai fazer o seu fio lá, que nem eu mostrei no comecinho, separar, depois você vai pôr, então, testa ele antes de pôr, que aí, eu acho que de repente é mais, é mais fácil, né, mas, como eu falei, vai pegar a última ponta, né, vai colocar, qualquer um, vermelho ou preto, tanto faz, e o outro vocês colocam na, no terra da placa, é, porque eu acho que o aterramento vale a pena vocês, de repente, testarem antes, porque, ah, sei lá, vai que, né, é um, é um, dá um pouco de trabalho para fazer o fio e, de repente, testar antes, por que não, se você pode, é, é melhor do que você ter que abrir o controle depois, vai ser uma encheção de saco, e, por aí vai, né, certo, ah, então, é, é isso aí, a fiação, é muito simples, não tem nada demais, assim, é, não precisa de conhecimento técnico nenhum para montar isso, é, não precisa, é uma placa que você não precisa fazer aqueles hacks de, de soldar, ou qualquer coisa do tipo, então, assim, é muito, muito fácil, é, então, assim, é bem, bem tranquilo mesmo.